Vem aí para todo o Brasil, Solene! Vem aí Vem aqui desse jeito, não posso ficar Vou partir em busca de paz, não suporto mais a ansiedade Aqui não consigo viver, só vivo a beber, vou pra outra cidade Vou em busca da felicidade, amor pela metade, eu não quero mais Meu coração tá num sufoco, tô ficando louco, eu vou pra Goiás Oh, meus amigos, tô sofrendo, tô morrendo, é paixão demais no meu peito Vou partir em busca de paz, não suporto mais a ansiedade Aqui não consigo viver, só vivo a beber, vou pra outra cidade Vou em busca da felicidade, amor pela metade, eu não quero mais Meu coração tá num sufoco, tô ficando louco, eu vou pra Goiás Vou em busca da felicidade, amor pela metade, eu não quero mais Meu coração tá num sufoco, tô ficando louco, eu vou pra Goiás Olha, não tem coisa melhor no mundo, né, do que receber o Soleni